Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carla Basílio, eu sou fitness coach e fundadora do Guia da Boa Forma. E esse é o segundo vídeo da nova série Mulher Consciente, Corpo Sará. A série que não vai trazer só informações sobre treino, sobre musculação feminina, mas também sobre mentalidade. O que que tá aí nessa sua cabecinha te atrapalhando a ter resultado de verdade? Eu estou voando, Jack. Esse vídeo, na verdade, é uma continuação do primeiro. Eu tô te falando, tô te mostrando quais são os 10 mandamentos pro treino de hipertrofia. Mandamento número 6 é um pouquinho surpreendente. É não invejarais as pessoas saradas. Quando você olha pra uma mulher sarada, você fala Ah, com bomba até eu. Podendo ficar o dia inteiro na academia até eu. Encaixa aqui a sua desculpa fracassada até eu. Você tá se afastando do seu objetivo. Você tem que entender o seguinte. Apenas uma das consequências de você ter um estilo de vida saudável, de você levar os treinos a sério, a sua alimentação a sério, é você ter um corpo mais bonito. Um corpo que a maioria das pessoas acha bonito. Mas essa é só uma das consequências. Ninguém levanta a bunda do sofá todo santo dia pra ir treinar só por estética. As pessoas têm um motivo muito mais forte do que isso. Se você ainda não encontrou os seus motivos, para, reflita, pensa sobre isso, vê se você realmente quer ser sarada, se isso realmente é importante pra você. Se não, tá tudo bem também. Você só não precisa ficar criticando e falando mal de quem tem um estilo de vida diferente do seu. Palhaça, ridícula, colorida, vai pro circo. Mandamento número 7. Não se pesarás. Esse aí eu vou morrer falando, né? Já falei várias vezes que não existe peso ideal, que o seu peso sozinho é um péssimo parâmetro. Especialmente pra quem tá querendo ganhar massa magra, pra quem tá fazendo musculação. Músculo ocupa muito menos espaço no corpo do que gordura. Então, é perfeitamente normal você tá visualmente mais magra, com o corpo mais tonificado e o seu peso na balança tá o mesmo. Ou até ter aumentado. Se você tá fazendo tudo certo, se o seu treino tá intenso, sua alimentação tá adequada ao seu objetivo, você vai ganhar músculo, né? Você vai ganhar massa magra e uma consequência óbvia é o seu peso aumentar. Não tem como a sua bunda aumentar, a sua perna aumentar e você continuar com o mesmo peso. Como eu já falei em outras situações, fotos, medidas, bioimpedância, dobras cutâneas, tudo isso é muito melhor do que a balança. E a forma como você se sente, quando você se olha no espelho, é mais importante até do que qualquer outro parâmetro. Eu já falei pra vocês que eu odeio balança? Ah, tá, tá, só pra confirmar. Mandamento número 8. Eu acho, na verdade, que esse é o meu preferido. Não te importarás com a opinião alheia. Quando a gente começa a fazer musculação, na verdade, quando a gente faz qualquer mudança no nosso estilo de vida, pra melhor, né, surgem vários especialistas no nosso meio, né, sempre dando algum pitaco, alguma coisa. Olha, esse suplemento faz mal, olha, tem que comer assim, tem que comer assado. Eu vi no Ben Stark. Ah, dá até preguiça, né? E assim, falando sério, gente, as pessoas não falam por mal, não necessariamente por mal. Quando você tá fazendo uma coisa que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, né, que a maioria das pessoas não faz, isso incomoda de alguma forma. Porque você obriga essas pessoas a reverem as escolhas delas. Você obriga essas pessoas a saírem da zona de conforto delas. E ninguém gosta de ser tirado da sua zona de conforto. Então, releve esses comentários. Mandamento número 9, não inventarás desculpas. Sempre que a gente inicia um projeto, tem aquela vozinha que fica falando, né? Ai, não vai dar certo, esse não é o momento perfeito, você não tem tempo. E a gente vai adiando, né? Uma coisa é certa. Primeiro, ninguém tem tempo hoje em dia. A pessoa que usa a desculpa de falta de tempo pra não treinar ou pra não se cuidar, ela tá se enganando. Na verdade, aquilo ainda não é uma prioridade pra ela. E isso, na verdade, gera muito estresse na sua vida. Porque se você não pode escolher como você vai usar o seu tempo, você não pode escolher mais nada na sua vida. E isso, com certeza, gera uma sensação de fracasso, de ansiedade, de estresse, de... Enfim, de um monte de coisa ruim que, inconscientemente, vai te atrapalhando em todos os aspectos da sua vida. Nunca vai existir um momento perfeito. A vida não vai parar pra você começar a fazer musculação, pra você começar a se alimentar direito. Você tem que usar o que você tem pra fazer o seu melhor. Sempre. Mandamento número 10, não treinarás apenas por objetivos estéticos. Bom, se você faz musculação, você sabe que no inverno, né, junho, julho, agosto, a academia fica muito mais vazia do que lá pro final do ano, né, que é perto do verão. Justamente porque as pessoas querem estar ótimas pra estação mais quente do ano. E, na verdade, não tem problema nenhum começar a treinar por objetivos estéticos. Mas, não são esses motivos que vão sustentar suas escolhas. Não são esses motivos que vão fazer você continuar treinando até que isso se torne um hábito de vida. O que eu costumo falar pros minhas clientes é que o treino é só uma metáfora da vida. A forma como você lida com metas, com desafios, com pressão, a forma como você administra suas emoções, é a forma como você lida com o treino. E, à medida que você evoluir nos treinos, você vai desenvolvendo várias características que extrapolam pra outras áreas da vida. Autoconfiança, disciplina, força de vontade, tudo isso é muito necessário em diversos âmbitos, especialmente nas situações negativas. Se esse vídeo fez sentido pra você, se esse conteúdo fez sentido pra você, deixa aqui o seu like, deixa também seu comentário dizendo o que você achou e compartilha com seus amigos. Não deixa de se inscrever no canal e também ativar as notificações pra ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo. Tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos!